Bom gente, eu vou fazer esse vídeo para explicar um pouco para vocês sobre essa polêmica do hino do Rio Grande do Sul, que eles estão achando que fala de racismo, mas vamos antes entender o que foi a Revolução Farroupilha, os ideais da Farroupilha. Os ideais da Farroupilha se baseavam em lutas liberais contra os impostos altos feitos pelo Rio de Janeiro, vale lembrar que o Brasil estava no período regencial, o começo da Farroupilha foi no período regencial, que eu já fiz um vídeo, vou deixar no card aqui, e então eles estavam lutando contra o imposto do Shark, Shark Gaúcho, e o imposto fazia que ficava mais caro que o Shark Uruguai, ou das regiões ali, dos países vizinhos, Uruguai e Argentina, né, e então eles tinham uma certa desvantagem econômica. Então, eles lutaram contra o governo imperial. E o sentido de escravo aqui no hino do Rio Grande do Sul, não é falar do escravo negro, porque, se você mete a ideia de que todo escravo é negro, você não sabe nada de história. Me desculpe, mas você não sabe nada de história. Então, é para reverter um ideal, ter uma visão aqui liberal, renascentista, e que renascentista se baseia nas ideias dos greco-romanos, que o escravo era aquele que não tinha direitos políticos e tudo mais. Então, eles se sentiam, os gaúchos, colocados para escanteio pelo pessoal do Rio de Janeiro. Então, é nesse sentido, não é o escravo negro. O povo que não tem virtude vira escravizado. Realmente, o povo que não tem virtude é mais propenso a ficar escravo. Eu interpreto dessa maneira. O povo mais forte, mais unido, mais astuto, é mais difícil de ser escravizado. Então, eu interpreto nesse sentido. Então, eles falam dos lanceiros negros. Que é importante falar desse importante grupo. Bom, eles eram defendidos pelo Neto, que era o comandante dos comandantes, que, inclusive, proclamou a república do Rio Grande do Sul, da Farroupilha. Tinha causas abolicionistas que ele defendia. O Garibaldi elogiava muito os lanceiros negros também. Mas o Canabarro era contra. E o Canabarro mandou ir para a região de Porongos, os lanceiros negros todos desarmados, e avisou para o Caxias. Falando assim, eles vão lá para lá, então vai lá e mete bala em todo mundo. E é isso que aconteceu no episódio do massacre de Porongos. Então, eles estão se metendo a isso. Mas o escravo que está no hino não é referência ao escravo negro, gente. Então, é mais ou menos isso. Isso é um revisionismo histórico burro da esquerda. Completamente sem noção, ok? Então, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o joinha. É isso aí, valeu.